Para felicitar de poucos e a tristeza de muitos, hoje eu vou contar sobre a criação ou invenção da Cruz Vermelha. Sim, a Cruz Vermelha, que basicamente tem um monte de série e tudo assim, filme, né? O que é essa Cruz Vermelha? Eu já vou explicar já. Então, quem teve essa ideia de criar essa Cruz Vermelha foi o seguinte. Teve uma batalha no norte da Itália, que ficou conhecida como Batalha de Soferino, que ocorreu em 24 de junho de 1859, sim, faz bastante tempo já. E um médico, ele olhou toda essa batalha e teve mais ou menos 40 mil soldados que foram feridos e mortos. Basicamente, 90% era tudo ferido. E com isso, esse médico falou, não, eu tenho que criar aqui uma instituição, né? Que basicamente vai ajudar todos os feridos da guerra. Ou seja, é um médico, né? Meio que seria assim, né? E ele vai participar diretamente na guerra. Cara, eu não vou pegar uma arma e meter barra nos outros. Não, não é assim. Danza é para assim, ah, metá-la na guerra e tudo. Aí, um amigo dele leva um tiro, Danza, aí ele vai lá e vai curar o amigo dele. Só que ninguém, nem do time dele, nem dos inimigos, seria assim, principalmente dos inimigos, não pode atirar nele. Porque senão, o cara que atirou, né? O inimigo, ele vai sofrer um monte de punição. Pode até ser preso, ou até dependendo da gravidade que ele fez, tipo, matou o médico, Danza é para assim. E pode ser até morto, né? Aqueles fuzilamentos, né? Que seria assim, coloca o cara na parede e mete barra nele. Que você não pode atirar nele. Por quê? Vamos supor, Danza é para assim, os inimigos capturam o médico, Danza é para assim. Aí, esse médico tem que tratar os pacientes, os feridos e tudo assim, dos inimigos, igualzinho, como se ele fosse cuidar do amigo dele. Então, não pode, ah, vou tratar aqui de qualquer jeito, Danza e gera. Não, tem que cuidar certinho, como se fosse um médico, mas de verdade, sabe? Danza é amigo meu ou inimigo, tem que cuidar certinho, né? Então, pode, ah, vou fazer de qualquer jeito aqui. Não, tem que cuidar certinho, tem que tentar salvar a vida, né? Aí, se ele não conseguir assim, ah, deu um problema, não deu para salvar, mesmo se ele tentou, já está bom. Mas, meio que, o cara tem que tentar, não pode, ah, vou fazer de qualquer jeito, só que não dá aqui e gera, né? Não, o médico também leva a punição, então o cara tem que servir certinho, né? Como que os inimigos sabiam que esse médico aí, era médico, né? Que seria assim, ele usava meio que um pano no braço, principalmente no braço esquerdo ou no direito, né? Ele usava um pano branco enrolado no braço, com uma cruz meio que em vermelho, né? Meio que em cima desse pano branco, né? Então, basicamente, as pessoas já sabiam, né? Então, os caras viam e falam, não, esse cara aí é da cruz vermelha, então eu não posso atirar nele, senão eu estou ferrado, né? Que seria assim, então você pode estar se perguntando, eu ia falar quem que inventou esse negócio aí e não falei. Então, quem inventou foi o Henry Tunant, ele era da Suíça, né? Ele foi lá nessa batalha, na Itália, né? Na verdade, ele estava passeando, que seria assim, ele foi em alguns locais e passou para essa batalha e viu lá 40 mil soldados nos feridos, ele falou, caramba, não tem nenhum médico aqui, não tem um hospital aqui para levar os feridos, então eu vou ter que tentar fazer uma ideia aqui, né? Para ajudar as pessoas, inventar alguma coisa, né? Para ajudar as pessoas e com isso, em 17 de fevereiro de 1863, ele criou na Suíça, né? A Cruz Vermelha. Ah, só para falar uma curiosidade bem legal que dá para se falar, que o símbolo da Cruz Vermelha é o símbolo da cor da Suíça, né? Que seria assim, invertido. Que a Suíça tem um fundo em vermelho, uma cruz branca no meio, né? Que seria assim, só que os caras inverteu, então o fundo, que seria assim, ele é branco e a Cruz é em vermelho, então os caras inverteu a cor, assim, só para falar um negócio que até que é legalzinho de falar, assim, beleza? Então ele foi lá, criou e basicamente quando ele acabou de criar, quase 14 países já assinaram. Ó, eu vou assinar aqui e vai ter os médicos, que seria assim, para levar para as batalhas, né? O que esses médicos levavam, vocês podem estar se perguntando? Até que eles levavam bastante coisa, tipo, levava algum pano, assim, para limpar o ferido, levava a cordinha para, meio que, colocar na perna, no braço da pessoa, se estivesse saindo muito sangue, né? Para tentar parar um pouquinho de sair de sangue, né? Levar um monte de outra coisa, seringa, um monte de coisa para dar injeção nos caras, vai que precisa, né? É, também tubos, vai que, por exemplo, precisa tirar um pouco de sangue, tá, sabe? No pulmão da pessoa, eles colocavam meio que dentro da boca da pessoa, puxava assim, ia sair no sangue, né? Sabe, por exemplo, o cara levou um tiro na barriga, começou a entrar no pulmão, sabe? O cara não morreu e tinha que fazer isso, né? Basicamente assim. E levar um monte de outras coisas, né? E com isso, depois de um tempo, deu certo, porque muitos outros países começaram a aderir nesse bloco, que seria assim, nesse sistema, e começou a aceitar, né? Muitos médicos da Cruz Vermelha começou a surgir, né? Principalmente na guerra, né? Que, né? Na primeira guerra, onde algo existiu, bastante médicos da Cruz Vermelha. Ou seja, todos os países, meio que respeitavam os caras, tipo, eles sabiam se atirassem nesse médico aí, nesse médico da Cruz Vermelha, que eles estariam um pouquinho, né? Ferradinho, né? Que seria assim. Então, eles falaram, ó, vou respeitar aqui, porque senão, ferrou, né? E, com isso, os médicos foram bem importantes, né? E eles cuidavam dos feridos, né? Principalmente dos amigos dele, né? Que seria assim, dos aliados deles, mas se os amigos pegassem eles, eles tinham que cuidar também, né? Que nem eu falei, eles tinham que cuidar certinho, mesmo se for amigo, mesmo se for inimigo, tem que cuidar certinho um do outro, né? Tem que cuidar certinho do ferido, né? Pode ter que, ah, não, é dane-se, eu não vou cuidar aqui, não. Tem que cuidar certinho, né? Porque senão, que nem eu falei, o médico recebe algumas punições, né? É, não é prisão nada, é só, tipo, às vezes tem que pagar alguma multa, alguma coisa assim. Ou depender do caso, esse cara não quiser, é meio que, se recusar, ele pode virar até prisioneiro, né? Dos inimigos, né? Então, fica bem ruim, né? E depois, foi passar um tempo, Dudo, e quando começou a Segunda Guerra Mundial, a Cruz Vermelha também foi bem importante, né? Só que aconteceu, alguns caras eram bem sacanas. O que que eles faziam? Na Segunda Guerra Mundial, começou a surgir o paraquedismo, sabe os caras que pula de paraquedas? Então, começou a ter. Só que, não sei, esses caras de paraquedismo, meio que caíam atrás das linhas inimigas, né? Então, tipo, tinha os inimigos, tudo que estava na linha A, e os caras caíam, tipo, na linha D, sabe? Na linha lá atrás, que seria assim. Tinha a linha A, B, C, que onde estavam muitos soldados, os caras caíam na D, né? Onde estavam, tipo, os quartéis, assim, tudo. Então, deu ruim. Só que, assim, os caras chegavam e começavam a atirar nos médicos, né? Que seria assim, nos caras da Cruz Vermelha, né? Para não ter nenhum médico, para conseguir trazer mais soldados para a guerra. Tipo, o cara vai lá, o cara, na exemplo, caiu, machucou a perna da Z, né? Aí o médico vai lá, arruma a perna dele, pronto, já tem mais um soldado para a guerra, né? Os caras não queriam que isso acontecesse, né? Porque senão era mais um lá para se matar, então. Matavam os médicos, né? Os caras da Cruz Vermelha e pronto, seria assim. Só que muitos países falaram, aí está errado, não pode, né? Porque eu falei lá que os caras não podem atirar, tudo. Então, os caras falaram, não tem problema, não. Está cegado que seria assim. Que, tipo, algumas vezes é um dos países mais fortes, tipo, da Z, para os Estados Unidos, assim, na Inglaterra, na Alemanha, e todo mundo tinha medo de falar alguma coisa, então deixa quietinho aí. Vamos fingir que está tudo cegado e pronto. E depois de um tempinho, os caras da Cruz Vermelha começaram a usar arma, né? Para se defender. Você pode dizer, como assim? O cara vai matar uma pessoa, se alguém tem que curar uma pessoa. Então, ele não vai atirar na pessoa. Ele só se trazer para o cara vir para cima dele para matar ele. Trazer para a pessoa dar um tiro no pé do cara, se dizer, para ele cair assim. Ou dar um tiro na mão, só um tiro que não vai machucar o cara, só para o cara não vir para cima dele, para não agredir ele, né? Só, tipo, um sistema de defesa que seria assim, meu cara, né? Então, vai que o cara vem, então, só para garantir aqui ou me defender, né? Não vou matar ele, mas só para machucar um pouquinho para o cara cair, né? Meio que seria assim. E depois da Segunda Guerra Mundial, essa Cruz Vermelha começou a expandir, não só foi para a guerra, mas basicamente para tudo, né? Tipo, se tinha algum refugiado, tudo, os caras iam ajudar, tudo. Se, de exemplo, se dois países estavam em guerra, ou um país estava em guerra civil, os caras da Cruz Vermelha iam ajudar, tudo. Então, começou a ajudar todo mundo. E, basicamente, depois de um tempo, todos os países já começaram a respeitar mais essa Cruz Vermelha, sabe? Que não pode atirar nesses caras aí, porque é errado, né? Tipo, de exemplo, assim, eu vejo um médico inimigo e não posso atirar nele porque ele pode ajudar, ele pode me ajudar, assim, por exemplo, se eu ficar ferido, pode ajudar algum amigo meu, então, melhor deixar o cara vivo ainda, aí que precisa, que seria assim, né? Então, muita gente começou a respeitar mais os médicos, né? Que nem eu falei, antes na Segunda Guerra Mundial, os caras não estão nem aí, né? Vamos matar aí, dando-se, né? Que seria assim, vamos matar esse cara aí, dando-se, né? Ficar bem ruim, né? Mas, até que é legal a história, né? Tipo, o cara tá aqui criou tudo, viu um monte de morte, um monte de ferido. Por favor, criar um negócio aqui. E, até hoje, tá aí, né? Que seria assim, então, ajudou muita gente, né? Muitos refugiados também, né? Então, ajudou gente pra caramba, né? Então, muito obrigado por todo mundo que me ouviu aí. Eu vou ficando por aqui. Então, tchau, deez! Tchau, tchau, tchau!